Olá pessoas, bom dia, tarde e noite. Até mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou eu, Kai. Bem, esse vídeo aqui é mais um FD. A disceção de anime especial é domingo, que é OVA. Eu não sei o que falar desse OVA porque eu não queria falar mal dele, mas eu não sei como elogiar esse OVA tirando a parte estética e a parte... bem. Vocês têm que ver pra vocês terem a sua própria opinião, porque a minha opinião é meio difícil. Eu não sei nem descrever direito como eu falo. O OVA chama Kaido Maru. Eu vou mostrar pra vocês aqui gravando a tela com o My Neme List. Pra vocês verem ele. Kaido Maru é um OVA do começo do ano 2000, 2001, 2002, no caso, quase 2002. Ele é original. A história dele eu não entendi praticamente nada. Eu diria que é uma narrativa visual, uma espécie de animação mais poética, mais prosaica, que tem uma linguagem mais metafórica. Mas isso não tem consistência na obra. E aí eu não consigo dizer 100%. Primeira coisa que você tem que elogiar é que o traço dele é lindo. Ele é fantasmagórico. Ele tem uma luminosidade muito ampla. E as cores são muito opacas, muito frágeis, muito tênues, muito pouco intensas. É uma nebulosidade, uma neblina, como se fosse ruim da vista. Tipo isso, né? Se a gente enxergasse direito. E eu gostei. Eu achei lindo. Assim, achei uma apreensão estética interessante. As gravuras que o anime tem também, principalmente no fim do anime, que são as gravuras tipo essa aqui, também são muito bonitas. Uns desenhos, assim, a la Yoshitakamano, em certo sentido. Não tanto Yoshitakamano, mas um pouco Yoshitakamano. E o Charakter Design é bonito. É um pouco mais clássico, um pouco mais datado, entre aspas. Tem personalidade. O que mata em Kaido Maru é tudo o resto. O sangue, quando é pra ser sangue, também é muito legal. Porque o sangue destaca muito, que eles fazem sangue de verdade. Então, o sangue é bem vermelho, o resto é bem sem cor. É legal. Mas o que mata é o resto. Qual é a história desse negócio? Nem eu sei direito, assim. É um negócio meio aleatório. O que eu sei dizer é que tem ali um Império de Heian. Os Heians. Uma dinastia japonesa de senhores feudais e coisa do gênero. E aí, até mostra aqui no My Name List um pouco da história. Nesse período aqui, né? Durante o Heian. Período Heian. Com os... Não, falei bosta. Período Heian com uma galera ali que lembra... Eu não lembro as... As famílias japonesas da época. Eu esqueci. Mas tinha um lá que também é com a Gá. Que é importante. Que resgata uma garota. Que estava em fuga. Não sei o porquê direito. Eu não lembro o porquê. Eu não entendi o porquê. Eu não sei nem descrever direito. E... Era de generais. Que queriam matar ela como se ela fosse um espírito maligno. Ela é um espírito maligno. E tem generais de um outro lugar. Meio que expurgando como homi-ojus da vida. O espírito maligno dessa garota. Algo do gênero. Eu realmente estou falando bosta aqui. Perdão. Eu não entendi bulhufas. Eu estava com sono. Eu não presto atenção. E eu estou fazendo esse review. Porque eu sou retardado. E aí o que acontece? Aí ela é resgatada. E vai habitar numa família ali de... Sei lá. Nobres donos de terra e tal. E nisso do nada ela vai crescendo. Vira militar. Vira uma samurai e tal. Que o nome dela no caso é... Sakatano. Ou Kintoki. A Kintoki também é chamada de Kaido Omaru. Em um certo sentido lá. Em um certo momento. Por algum motivo. Que é do o miou-jul ali da... Da... Da família. Que eu não sei direito. E ela tem uma paixão de Konraiko. Que é tipo um cara... Chefe da guarda... Digamos... Da... Ai, como é que é o nome? Chefe da... Enfim... Não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo falar. É chefe de alguma coisa da militar lá. É um Lorde... É um Samurai Lorde. É um chefe militar também. Agora tô melhor, né? É... E também é o ministro da defesa da cidade. E tem os seus quatro cavaleiros que defendem a cidade de espectros malignos e blá, blá, blá. E ele que salvou a Kintoki. É... Que na verdade é uma garota. Mas aparentemente ele confundiu com o menino do início. E treinou ela como um guerreiro. E aí tem outros personagens, os quatro cavaleiros, os defensores do reino e não sei o que lá. E aí os espíritos malignos amaldiçoados, da princesa amaldiçoada. Que chega na cidade e começa a causar e fazer uns negócios aleatórios. E, véio, é... Maus, eu realmente não entendi bulho fazer esse OVA. Ele é muito bonito. Ele é muito interessante. Mas eu tava com muito sono e eu devia ter visto de novo pra fazer review. Só que sem tempo. E eu vi corrido. E aí vai ser review bosta do caramba. Pode daí dar dislike e foda-se. Porque é uma merda mesmo. Eu assumo. É uma porcaria. De todo modo, vejam o traço do anime. Eu acho um traço mais da parte estética, mais da parte narrativa visual. É um anime que vale a pena. Pelo menos na parte de originalidade. Sei lá. Eu nunca tinha visto um traço delicado ao mesmo tempo. Quase fantasmagórico. As cenas de luta, infelizmente, não tem uma direção de luta muito boa. E os personagens, eles não têm muita densidade. Você não fica apegado a nenhum deles. Você vai indo pelo OVA. Não entendendo muito bem o que tá acontecendo. E chegando num ponto onde acaba. E é um OVAzinho de 45 minutos. Então ele realmente acaba. As pessoas morrendo. Vai tendo uns conflitos ali. Vai tendo... Eu não entendi o porquê que eles querem matar ou sequestrar o Kaidu Maru. Ou no caso, o Kintoki. E é mais ou menos isso mesmo. Sequestrar o Kintoki. Porque é uma entidade importante. E ao mesmo tempo... Isso aqui é bonito. Vou tentar colocar isso aqui de capa. Ao mesmo tempo tem toda uma história não contada. É como se fosse uma espécie de... Entre aspas... Preview, assim. De uma história maior. Podia ser um filme. Podia ser um anime maior. Podia ser um... Até mesmo uma série, quem sabe. Tem alguns elementos interessantes. É uma animação meio boba. Às vezes, isso aqui foi bem horrível. Tem umas coisas meio torta no anime. Eu acho... Uma experimentação. Tá? Então pode ser entendido como uma experimentação que deu mais ou menos certo. Na parte estética tá ok. Na parte de animação até vai. O que não dá certo é a parte roteiro que eu não entendi. Porque tá difícil. Eu não entendi os objetivos dos antagonistas. Eu não entendi... Ou como eles criam entidades... Entre aspas... Novas. Como esses dois gêmeos. Pegam e sequestram crianças. Usam as crianças como uma espécie de receptáculo. Pra virarem uma espécie de... Entidades demoníacas. Só que não com poder... Com poderes demoníacos. Mas não com... Tipo, esses dois aqui. Mas não aparecendo como monstros de verdade. Sabe? Não tem uma estética monstruosa. Parecem seres humanos. Mas eles tem uns poderes diferenciados. Eles até usam uma lavagem cerebral. Um dos soldados ali da... Um dos quatro cavaleiros do Daikou lá. Sofre lavagem cerebral. É Daikou o nome dele? Raikou. É. Sofre lavagem cerebral e tal. E... E dá mal pepino isso aí. E quer dizer. Dá mal pepino no sentido de que dá merda. E aí tem umas vinganças particulares. Umas histórias paralelas. E blá blá blá. Então, pessoas. Eu tô fazendo esse review mais por descargo de consciência. Desculpa por ser uma forçação de barra do cacete. Quem é que viu isso, né? Mas... Quem conhece o anime e entendeu melhor. Me explica aí que eu tenho que rever de novo. Porque eu tava realmente muito sonolento. Dá até pra mim dar uma passagem no anime aqui rapidamente. Pra ver se eu lembro de uma coisa importante pra falar. Mas eu não sei se eu faço isso. Pode fazer isso aqui. Abre o anime e vê que diabo esse anime quer dizer. Rapidamente, vai. Só pra dar uma... Descargo de consciência. Já que tem oito minutos de review. E eu não falei nada que presta. Tá. Tem a história do... Do Kintou. Que você nos salva por essa mulher, né? E eu não entendo qual... Tem um caçador que caça nele. E essa mulher também fica em nome incógnita. Quem ela é. Esses caçadores, eles são samurais. Mas ao mesmo tempo são samurais e mercenários. Esse cara, de fato, é o general. Nunca mais aparece também. Não morre, né? Nunca mais aparece. A Kintou que é resgatada pela... Pelo... Araiko, né? Aí tem esse passagem que é totalmente narrativo-visual. Cara, abertura do anime e narrativo-visual. Tem que prestar muita atenção porque ela vai contar a história. Sem fala. A história do... Do como aconteceu pra... Pra Kintou que virar uma... Uma entidade perseguida, no caso, né? E aí... Vai mostrando algumas coisas que eu não entendi também direito. E aí mostra a história dela já no futuro. No... No feudo aqui do... Do Araiko. E... Interagindo com os personagens importantes do Araiko. Como soldado e tal. É muito slice of life essa parte. Então é bem complicado de entender. Aí tem uma treta dela. São uma garota agora... Guerreira, mas agora muito formada. Bonita e velha, né? E o Araiko, que é o salvador dela, tem uma quedinha por ela. Que deve ter uns 15, 16 anos. Então ela tem uma pedofiliazinha básica aqui. Mais suave também, né? Um básico. Mas vocês veem como é legal essa palheta nebulosa. Rarefeita. É legal. Gosto desse traço. Enquanto eles têm uns negócios da princesa e... E umas tretas políticas nunca desenvolvidas. E a princesa de, sei lá, que reino também. E ela começa a querer causar e fazer o caos no reino da... Onde tá a Kintouki. E aí a Kintouki vai lidando ali com a situação, do jeito dela. Tem o mestre Mioji. Tem o motivo dela ter o nome de Kaido Maru, que eu não lembro o porquê. Foi mal. Veja o anime, eu não lembro. E vai desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Aí tem a sequestra das crianças. As crianças que são possuídas. Essa tal de princesa Oni. Que é de uma família ali. É mitologia. Se você entender de história do Japão. E eu acho que isso é importante. Se você entender de clãs do Japão e de história do Japão. É perigoso você entender o anime. Porque tem muita consistência histórica isso, talvez. Se for inspirado historicamente numa lenda, num conto, numa mitologia. Aí a história faria mais sentido. Tô dando spoiler já pra vocês. Aí faria sentido vocês verem o anime com mais... Consistência de conteúdo. Porque você entende do que ele tá dizendo. Do que ele tá falando. Particularmente eu não manjo. E aí eu fico no vácuo. E eu fico no vácuo, eu vou ter que considerar o anime negativo, né? Aí dá uma nota medíocre no My Name List. Porque ninguém entendeu bolhufas. Ou entendeu, não sei. Mas de todo modo é mais ou menos isso, pessoas. Esse foi o anime da vez. Esse foi o review da vez. Desculpa aí, mas... Eu não sei explicar mesmo. Eu não entendi as motivações dos personagens. Eu não entendi a história em amplo sentido. Eu não entendi as propostas e o desenvolvimento das propostas. E ficou mais parecendo com um banho de sangue meio aleatório. Mais poético, né? E é essencial os poemas finais do anime. Tem poemas finais bonitos. Poemas bem interessantes. Que meio que descrevem a história dos personagens também. Esse poemas finais, nos momentos finais do anime. É essencial pra você ter uma leitura diferenciada da obra. Só que eu não entendi a obra. Então os poemas pra mim ficaram meio no vácuo. Mas se você entender melhor a obra. Ou conhecer mais de história. Talvez os poemas façam mais sentido. Mas é isso, pessoas. Vou acabar por aqui. Esse foi o review de... Kaido Maru. Um anime antigo. Já, né? De vinte e poucos anos. E é isso, pessoas. Aí a próxima eu faço um anime que eu entenda melhor, talvez. Maus qualquer coisa e até a próxima. Falouza aí, galera. Tchau. Tchau. O que é isso?